É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games, estamos aqui com o nosso segundo vídeo, e o vídeo até assim bem rápido galera, porque eu não sei até quando vão estar ativos esses códigos de pré-registro para você coletar aí alguns prêmios e aonde coletar. Então eu queria explicar aqui rapidinho para vocês como fazer para coletar códigos, e no final do vídeo eu vou deixar os códigos, tá? Você pode clicar aqui direto no evento, nesse bonequinho aqui, e lá no final tem aqui troca de cupom de evento, cara, você vai clicar aqui e vai inserir os códigos que eu vou deixar a imagem aqui no final e vou deixar o link também de onde eu tirei esses códigos. Na descrição do vídeo, tanto códigos para Android quanto para iOS. Cara, corre lá, eu não sei até quando vai estar ativo, então aproveita. Se aqui não tiver na tela aparecendo o evento galera, basta você vir aqui em cima, do lado da caixinha de correio, esses três tracinhos ali, clicou, aqui tem eventos, ok? Segundo item, eventos, e abre aquela mesma tela. Também vale a pena conferir aqui, tem evento de abertura da loja de pontos aqui rolando entre outros. Aqui é igual no Summoners War, quem joga tem essa familiaridade exatamente igual, e também é importante estar sempre de olho aqui nos patches de modificação, de atualização, entre outras coisas. Bem, eu espero poder ter ajudado, vai seguir aí a imagem, se não é inscrito ainda se inscreve, muita coisa boa, e vamos trazer dica e tudo que eu descobri, eu vou trazer desse jogo. Tô gostando muito, até a próxima, valeu, e fui galera! Tchau, tchau, tchau!